Bom dia pessoal, Roberto Santos falando, vamos apresentar aqui o LogeSim, você baixa o LogeSim nessa página aqui, direciona lá para o SourceFord, você faz o download por lá. Aqui eu gravei já um vídeo mostrando três aplicações com display de sete segmentos, com um display só, dois displays, display alfabético. Eu vou tocar aqui o vídeo que eu gravei já e vou explicando nessa primeira etapa. Na segunda etapa eu vou montar, fazer uma montagem de um exemplo mais simples. Então eu quero mostrar uma coisa mais rápida, uma coisa mais simples. Praticamente esse circuito aqui foi montado todo pelo aplicativo. Eu vou explicar na outra fase, ainda nesse vídeo, mas lá no final eu vou explicar no exemplo simples de como montar automaticamente esse circuito. Vocês estão vendo aqui que nesse aplicativo você pode simular uma execução e ele te permite modificar a frequência. E aí no vídeo eu estou passando as funcionalidades que existem. a tela de preferências. Você pode colocar em português também, colocar a frequência na tela. A frequência vai depender do teu uso. Você está querendo apresentar. Por exemplo, em um hertz você vai pular um clock por segundo. Aqui, nesse exemplo que eu fiz, eu coloquei três, seriam três clocks. E você ajusta também esses clocks. Você pode fazer por tentativa erro e ir alterando a frequência de cada um para fazer um sincronismo. Eu quis sincronizar nisso aqui, eu quis sincronizar ele indo de 0 a 9 e depois voltando de 9 a 1. Eu vou mostrar como é que isso está sendo feito. São três clocks, sendo que esse de cima, esse ponto aqui, esse sinal, se ele estiver ativo, ele reverte a contagem. Esse aqui é o clock de soma, a cada clock ele vai somando, esse no meio. E esse de baixo, de baixo ele reinicia a contagem. Então eu botei aqui o de baixo para 40, se não me engano, 40 siglos. O da reversão eu botei 20, 20. E esse aqui eu botei de 1 em 1. Aí ele vai somando 1, somando 1. Se estiver na direção direta ou vertendo. Aqui eu estou mostrando como movimentar dentro da tela da aplicação. Você pode, às vezes, precisar de um espaço aqui. Você movimenta para a direita, para a esquerda. Há bastante flexibilidade no funcionamento. Nesse momento aí, nesse trecho, eu estou mencionando uma funcionalidade seguinte. Às vezes você pode fazer, tipo um clock manual, apertando esse botão aqui. Então eu quis dar a opção, ou clock automático, ou aspas, um clock. Fazendo, apertando o botãozinho e fazendo um ciclo manual. Então aqui é uma porta AND. E se esse nível aqui estiver alto, aí ativa o clock automático. Se ele estiver desligado, ou baixo, aí ativa a forma manual. Esse aqui é um O, né? Ele vai receber o sinal ou daqui, ou do botão. Ou do automático, ou do botão. E aí ele joga aqui para o contador. O contador gera oito bits. Distribuí aqui, e quem me fez essa distribuição, gerou esse circuito para mim, foi o aplicativo. Aqui eu estou mostrando as configurações desse contador aqui. Você tem possibilidade de, ao final da contagem, mudar o clock que ele faz no final, quando chega no máximo aqui. O máximo aqui está definido. No caso, para 10. Os valores aqui estão em hexadecimal. Então quando chegar em 10 aqui, ele volta. Do jeito que eu configurei aqui. Agora eu já estou mostrando a configuração do botão. Sendo que aqui essa posição leste ou oeste é igual o mapa mesmo, né? Leste aqui para a direita, oeste para a esquerda, norte para cima e sul para baixo. Ele usa essa convenção. Aqui eu estou nesse ponto só. Eu vou reproduzir para essa entrada e para essa também. Aí eu fiz a mesma coisa, dando a opção para a forma manual ou automática. Estou mostrando que esse último aqui, ele zera a sequência. Está contando, se eu clicar no manual, ele volta ao zero. Voltou ao zero, está vendo? Aí eu já vou abrir a outra versão. A versão de dois segmentos é o seguinte. É uma extensão dessa outra que eu mostrei de um segmento. Contagem de 0 a 99. Como é que ele faz isso? Vou mostrar, mas é aqui, ó. Controle de contagem. Ele usa dois contadores em vez de um só. Ele quando chega a 9, aí ele usa o sinal de soma 1, né? Aumenta as dezenas, faz a contagem das dezenas. Quem faz é o sinal de carry. O contador, ele gera esse sinal quando chega no máximo valor definido. Como eu defini para 9, aí ele quando chega na virada, ele dá mais um e faz o incremento das casas decimais. Aqui, esse botão aqui é de liga e desliga. Eu defini ele nesse circuito. O bacana desse aplicativo é que para não ficar uma tela muito poluída, você pode criar um circuito e mostrá-lo na forma de circuito integrado. Esse circuito que vocês estão vendo aqui no meio, é esse aqui, ó. Depois eu vou abrir ele. Daqui a pouquinho vocês vão ver que eu abro ele aqui, ó. Controle de contagem. Aqui é o... Esse é o controle de contagem. É aqui que é feita... Que é um outro circuito integrado, que é o mapeamento dos dígitos. Que é mais ou menos aquilo que eu já mostrei na primeira aplicação que eu fiz. Aqui eu estou mostrando como é que ele gera isso automaticamente. Você coloca as entradas. No caso aqui foram 5 entradas e 6 saídas. Ele me gera uma tabela verdade. E você vem com o mouse clicando aqui, mudando esses números aqui de 0 a 1. Ou X para... Tanto faz. Tanto faz. Ele pode ser... Aceita tanto 0 quanto 1. 0 quanto 1. E aqui o programa já te gera a expressão lógica simplificada. E para itens menores, ele mostra inclusive o mapa de Carnot. O mapa de Carnot é... Uma das teorias que ficam por trás dessa lógica. Podem consultar na internet ou no YouTube. Existem bastantes materiais. Depois eu vou dar uma mostrada também. Estou nesse ponto mostrando a equivalência da expressão que ele gerou para o A. Aqui é só o A, né? A saída A. A saída A é isso aqui. E o que ele gerou? Ele gerou uma expressão. A multiplicação. Ela é traduzida por AND. Esse aqui é o NOT, né? Esse símbolo aqui. Esse aqui é o símbolo de AND. E esse aqui é o símbolo de OU. O OU é a soma, né? Aqui, tudo que se for um maisinho de soma, ele é traduzido aqui na lógica por OU. Uma porta lógica OU. E quanto for aqui, aqui não existe. No espaço aqui é uma multiplicação. É convertida por portas AND. Esta é uma aplicação alfanumérica. E da mesma forma que a anterior, eu o dividi em circuitos independentes. Esses quatro circuitos, eles são muito similares entre si. A diferença entre eles é que... Eu quis reduzir a representação em bits. Coloquei 3 bits para cada um deles. 3 bits dá 2 elevado a 3, dá 8. Dá 8 possibilidades, 8 letras. Então, aqui ele vai de AG e assim por diante até o final. Mais o espaço. O espaço é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Eu simbolizei o espaço por esse tracinho aqui embaixo. Estou movimentando. Acho que aqui eu vou mostrar algo que eu fiz lá no outro vídeo também. Para dar a opção de manual e automático, né? Aqui, né? Manual, botãozinho, o clock automático. E aqui é o seguinte. Eu escrevendo qualquer texto aqui, ele vai me gerar na saída. Quando eu... Quando eu der... Em cada clock, né? Cada clock, ele alimenta uma letra. Aí aqui eu estou ampliando... Aumentando a velocidade. Não, aumentei a velocidade. Aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui eu parei aqui nesses... Se você parando com o mouse aqui... Deixa eu ver se eu passei direto. Parando com o mouse em cada um desses pontos aqui, ele te dá uma dica do que isso aqui faz. Esse aqui desabilita o clock. Esse aqui limpa o buffer. E esse informa. Esse aqui é só uma informação. Quando ele estiver verdinho, nessa aplicação que eu fiz, esse sinal está ligado. Ou seja, existe carácter ainda no buffer. Ali eu botei... The quick brown fox jumps over the lazy dog. Uma frase em inglês que tem todas as letras do alfabeto. O M teve que ficar assim esquisito, porque como é dígito de sete segmentos, algumas letras são esquisitas. O M, o T, o R, algumas letras têm que ser minúsculas. O D, por exemplo. Então a gente tem que inventar. O K sai estranho também, não sai estranho, porque você não tem como fazer melhor. Aliás, você pode convencionar os segmentos. Quem convenciona o formato é você na hora que você está definindo a aplicação. E aí muda, obviamente, a lógica. Cada uma dessas saídas, de A a G, mapeia um segmento aqui. Então, por exemplo, quando o A estiver ligado, esse tracinho em cima está ligado. O B é esse aqui em pé. O C é assim. A, B, C, D, E, F. O do meio aqui é o G. Isso tem, deixa eu ver se eu mostro aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. Na internet, você encontra display em sete segmentos. Vem imagens. Aqui, olha. Aqui tem a notação e onde eles são plugados. Por exemplo, aqui, olha. A. Aí vem assim. A, B. A ligação deles, né? C, D e E. Lá no logicim não tem as ligações de voltagem. Só tem as ligações lógicas. Então, lá no logicim, aqui em cima só tem quatro entradas. Aqui. A, B, 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 A Obrigado.